Saudações, nesse vídeo falarei sobre a hernia de morgane. Hernia de morgane é a passagem de conteúdo do abdômen para o tórax e pela região retroexternal. Ocorre um defeito de fechamento do diafragma na região anterolateral, ali ao lado do externo, posterior ao externo, e o conteúdo do abdômen, geralmente o conteúdo adiposo, mas também vísceras, passam por esse defeito para o tórax. Vão parar lá dentro do tórax, ok? Vamos às imagens. Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de hernia de morgane. Nós temos aqui uma tomografia computadorizada do tórax, sem contraste, janela de mediastino, e você vê aqui na região mediastinal anterior a alça de cólon, cólon inclusive com divertículos, e gordura. E descendo mais aqui inferiormente, você vê mais alças de cólon, mais gordura, veja que ela está em continuidade aqui, veja que tem uma falha no diafragma, e as alças e a gordura passam por essa falha, essa falha é retroexternal, e sobem para o tórax. Isso fica muito mais fácil de verificar na reconstrução MPR sagital. Veja aqui o externo, veja que o cólon subiu pela região retroexternal, por uma falha de um diafragma. Observe aqui o diafragma de um lado, aí a falha e a subida do cólon e de gordura, e o diafragma do outro. Então, aqui do lado esquerdo tem diafragma, aqui a falha do diafragma e a subida do cólon, veja aí a subida do cólon, e aqui à direita tem diafragma também. Então, chama-se hérnia de morgane, essa hérnia que sobe ali por uma falha do diafragma na região retroexternal. Aqui reconstrução MPR no plano coronal mostra nitidamente, aqui vem o diafragma, ele é interrompido, e aqui ele volta a aparecer. E aqui a subida de cólon por essa falha no diafragma na região retroexternal. Aqui está o externo, atrás do externo, portanto. Temos aí, então, uma imagem típica de hérnia de morgane. Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.